Ainda falando em Chapecó, o número de homicídios chegou a 32 desde o início do ano. Só que a insegurança chegou também no interior do município que sofreu com um vandalismo um tanto que diferente, no cemitério. No final de semana, um caso de desrespeito. Túmulos do cemitério da comunidade de Colônia Bacia no interior de Chapecó foram violados. Os corpos que estavam no local foram retirados das sepulturas. As portas foram arrancadas e os vidros foram quebrados. No jazigo da família do Carlos estavam o filho dele e o irmão. Agora, depois que o local foi violado, ele terá que reconstruir. Isso é uma coisa que você faz, né? Essa coisa que faz assim, esse não tem nada de Deus, né? Porque um cara fosse de Deus, você não faz isso aí, né? Não pode mais deixar nem o cemitério, os mortos em paz, né? Eles começam a fazer isso aí. Já a Leonilde ouviu na rádio a notícia e veio ver se o corpo da mãe continuava no lugar. Felizmente, por aqui nada aconteceu. Sempre acontece coisa, sempre. E agora chegou no interior. É, agora chegou no interior. E a sensação de insegurança não é exclusividade dos moradores de Colônia Bacia. Há algumas semanas, o cemitério da linha Colônia Sela também foi violado. Nesse cemitério, que fica a poucos quilômetros, o vandalismo atingiu cerca de 20 túmulos. Os mais destruídos foram os mais antigos. Ainda é possível ver os restos das urnas, já que algumas sepulturas as famílias ainda não foram arrumar. Até o momento, ninguém sabe o motivo do vandalismo e quem os provocou. Mas a Polícia Civil está investigando o caso. Tchau, tchau, tchau.